Olá pessoal, como prometido eu disse que iria trazer o equipamento para corte de revestimento dentro do poço aqui, mostrando esse corte do revestimento com o equipamento que eu mostrei alguns dias atrás. Se você não viu esse vídeo, você volta depois, depois que acaba esse vídeo aqui você volta, que eu mostrei o mecanismo total ali do funcionamento desse equipamento. Hoje eu só vou mostrar esse equipamento cortando o revestimento e depois outro equipamento que é chamado de Spear, sacando esse revestimento. Então, vamos imaginar que eu tenho um corte aqui. Na verdade, eu fiz um corte aqui no meu revestimento, que é esse corte, que eu já tentei fazer algumas operações para recuperar esse corte, ou seja, dar uma cimentação para fazer ali um squeeze. Ou seja, muitas operações e não deu certo. Então, por isso que eu vou ter que cortar essa parte do meu revestimento. Só que eu não vou cortar o meu revestimento nesse ponto aqui. Devido à elasticidade da coluna, eu não tenho muita precisão para cortar no ponto ideal ali para o sistema do meu revestimento. Então, se o corte é aqui, eu deixo uma distância aqui de segurança, tá bom? Para fazer o corte. Então, eu vou fazer esse corte mais ou menos nesse ponto aqui. Deixa eu apagar aqui essa parte. Então, vamos começar o corte do nosso revestimento. Eu vou descer o equipamento para o corte do revestimento. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso equipamento. Eu vou ativar. Eu falei no vídeo passado que eu ativo através da injeção de fluido pela coluna de trabalho. Aqui, ó. Ativei a ferramenta aqui para o corte. E agora eu começo a injetar fluido e rotacionar a coluna. Essa rotação eu posso utilizar através da mesa rotativa ou mesmo do possuível ou do top drive, dependendo do sistema que você esteja trabalhando na sonda. Então, fiz o corte aqui, ó, no meu revestimento. Eu agora vou parar de bombear o fluido para que recolha. E agora eu vou tirar o meu equipamento de dentro do poço. Você vê, ó, que tem uma margem aqui de segurança desse ponto até esse aqui, ó, para o corte. E agora eu vou descer a ferramenta Spear para sacar esse revestimento, essa parte de cima do revestimento. Então, encostar aqui, ó. Você vê que esse Spear, ele tem uma garra na parte de fora. Eu rotaciono a coluna na superfície para o meu lado esquerdo, para essas rústicas cônicas aqui, ó, ativar essas garras para elas se abrirem. E encostar aqui, ó, no revestimento. E aí eu tiro, traciono a coluna para sacar a parte que foi cortada no meu revestimento. Então, se eu tenho a possibilidade para cortar esse revestimento, como você viu aqui, ó, então eu posso usar essa ferramenta de corte de revestimento. Detalhe importante, depois eu desço um sistema para encaixar nessa região aqui do nosso revestimento e aí eu consigo trabalhar com o meu poço normalmente depois dessa operação. Então, aqui eu vou finalizar esse vídeo. Qualquer coisa, coloque aqui nos comentários para adicionar mais informações ao nosso vídeo. Também coloque o que você achou do vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.